Hermínio, você vai acabar gostando desse lugar mais do que eu. Ah, mas eu já estou, eu já estou. Aliás, eu não entendi por que a Clotilde preferiu Tangará à Goiânia. Desculpe, desculpe, eu não quis ser indeligado. Não, obrigado. Nem foi. Sabe, eu também não entendo. Ou entendo, sei lá. Eu acho que a Clotilde ficou muito comprometida com o que ela fez com o Sassá. Pois é. E acabou entregando a prefeitura da cidade ao Sassá, não é? É. Tenho muito medo que isso comece a fazer mal a ela. Não, eu tenho a impressão de que essas coisas estão mudando. Agora o Sassá é casado com a Júlia, e a Júlia, você sabe muito bem, é uma mulher muito forte. E a Clotilde vai se aperceber disso e vai acabar se afastando. É. Talvez não por causa disso. Eu acho que a Clotilde vai acabar voltando por causa do nosso filho. Eu estou muito nervosa lá. Eu não sei se eu quero fazer esses exames. É claro, o que é esse bebê aí? Vai dar tudo certo, Clotilde. Tira da cabeça a ideia de que gravidez tem problema. Olha só a minha cara de confiança, dona Clotilde. Vá sossegada. Mas e se tiver algum problema com o bebê? Como é que eu vou enfrentar essa barra? Vai estar tudo bem, vamos. Tangará em boas mãos. A manchete está ótima. Até que o resto teve uma boa ideia, hein? E a foto está boa, composa. O prefeito saiu muito bem. Está bonito. É bem, tem uma coisa esquisita aqui nessa fotografia. Ah, onde? Ah, Sassá está ótimo. Olha, nós todos estamos com cara de poder. Não, mas custou tão caro essa fotografia. Por que essa mancha aqui? É mesmo, tem uma mancha ali perto da janela, olha. Onde, gente? Ótimo. Aqui, Gil, daqui. Olha aí. Está tão caro, tem verba boa. É engraçado, isso parece um vaso. Mas eu me lembro bem, não tinha vaso nenhum lá perto da janela. Isso daí não é um vaso, não. É um rosto. Ciro, onde é que está a foto original? Na prefeitura, dona Gilda. Mas que coisa? Está... Estou encafifado, está esquisito isso aqui. Olha aí. O ano não foi esse aqui. Não tinha vaso nenhum ali. Não tinha, não tinha. Mas eu posso, sabe que parece um rosto, não sei. Olha aí. É. Com licença. A lupa perfeita. Está aqui, está aqui. Muito obrigado. E aí, Sassá? Que coisa. Não dá, não dá, não dá pra ver. Dona Daniela, faz uma coisa. Telefona pro fotógrafo e pede pra ele fazer uma ampliação nessa foto agorinha. Pois não, dona Gilda. Não fica nervosa, Clotilde. Vamos esperar todos os exames? O doutor Fonseca foi muito claro, Lauro. Eu tenho o útero frágil, complicações do primeiro parto. O doutor Fonseca só quis prevenir. Calma, vamos esperar, vamos esperar. Ele quis prevenir porque você teve uma má cicatrização uterina depois da cesárea. Eu sei o que isso significa. Significa que eu vou ter no quarto ou no quinto mês complicações com a gravidez. E com certeza eu vou ter que decidir entre a minha vida e a vida do meu filho. Não dá, não dá, não dá pra ver. É esquisito. Prefeito, será que isso é tão importante? É, é importante sim, Sr. Cidney. É muito importante. Parece que tem alguém aí. Sassá, é mesmo um rosto, olha. Ah, isso tá virando paranoia, hein? Dá pra aumentar isso aqui? No laboratório dá. Então vamos lá, chaca. Quero maior. Quero maior ainda. Aumenta esse... Esse pedacinho aí da janela. Meu Deus, eu tinha certeza? É o Jucapirama? É o Jucapirama. É o Jucapirama que tá aqui pra gente. É o Jucapirama que tá aqui. 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 Obrigado.